Sou fronteirista lá da costa do Uruguai Virei do pai do meu pai, desse ofício de gaiteiro Nasci burrando, nem sei mesmo de que lado Pois quando tô imorado, cesteio num formigueiro Doço de rinha, minha truco, tava em carreira Caso escute uma vareira, tem um surumbo, seu ascando Lembro do nosso marcar, que eu ouvia quando o moço Saiu cruzando o pescoço, mesmo que peru, peleando Foi doble chapa, meio toro, meio galo Fui parido de arcaval, entre sultana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmãs Alma cruda e paisana, de gaúcho da fronteira Toco cordeona, lido com outra guitarra Sou perito numa farra, dessa de taxa ordinária Cheio de China, de bochada e rabadeira Mais floreada que reencheira de cego e roloviária Café pra louco não precisa muito açúcar Tatei o chapéu na nuca e quando ouço estampido Acho que o mundo não era mundo amigaço Tinha falta de um pedaço se eu não tivesse nascido Foi doble chapa, meio toro, meio galo Fui parido de arcaval, entre sultana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmãs Alma cruda e paisana, de gaúcho da fronteira Levo minha vida bem como Deus determina Botando feitiço em China e tosando macho fracão Gosto de ver meu pai xando e estralando E esta gaitita roncando no surumbo de galpão Peço pra Deus que mais uns anos encordou Lá de riba me abençoe Me alcançando o que eu mereça Que o mundo velho, pra quem já viveu bastante Às vezes fica irrepunente Que nem caldo de cabeça Foi doble chapa, meio toro, meio galo Fui parido de arcaval, entre sultana e riveira É Braguela, a voz das pátrias irmãs Arma cruda e paisana, de gaúcho da fronteira É saber me caras mulheres Que vem da nossa vida Merceditas Que dulce en casa tienen Tus recuerdos merceditas Aromada florecita, amor meu De uma vez O que é sofrer O que é sofrer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Carinho O tempo vai passando E as campinas E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Mercedita Mercedita Esta lembrança palpita Mulheres Mulheres da nossa vida Elas que enfeitam o nosso rancho A nossa família Que nos tapam de carinho É verdade? Salve de palmas mulheres Obrigado Muita honra Muita honra Muita honra Muita honra Muita honra Caúcho Estar contigo neste momento Assim nasceu Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Quero no ser Porque esta flor Deixou-me dor e solidão E amando-la Com outro amor Assim cheguei Compreendei O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Assim nasceu Muita honra 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 E amando-la Com outro amor Assim cheguei Compreendei O que é sofrer O que é sofrer Porque lhe dei Mi coração Muita honra Muita honra Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira, vou ver meu amor Esperei toda a semana Pra ver a castelhana, minha linda flor Tá frio na minha cidade A bem da verdade está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana se você me ama Me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana se você me ama, me ama, me ama A gente pode ser feliz Eu hoje me vou pra fronteira Pois queira ou não queira, vou ver meu amor Esperei toda a semana Pra ver a castelhana, minha linda flor Tá frio na minha cidade Na bem da verdade Na bem da verdade Está frio demais Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração Quero tempo bom, só você me traz Larga tudo e vem comigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo Vamos encarar o perigo Castelhana se você me ama, me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana se você me ama, me ama, me ama a gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Viva o Rio Grande, chefe! Viva o Rio Grande, chefe! Olha só o que saiu Cavaquinho com guitarra Tá na cara aqui da farra Tem muito pano pra manga Bom moleque, pandeiro Vai ser aquele intermeiro Na tua escola de samba E com chimarrão e mer Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela Seu Chico Aves e o Passista Que a chinota vai pra pista Badeirado meu sambão E o jinete não se aprocha Vai esperando as cabrocha Pra samba no bandeirão Esse bandeirão sambado Pode crer que tá babado Com dois grupos diferentes A cuica com seu breque Que a gaita portuguel rec Não vai ter ninguém que aguente Vai! E com chimarrão e mer Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saio de gaiteiro Na mangueira ou na portela E esse tal de repenir Deixa a gente congelir Boca seca e corpo mole Mas seu Chico não se zangue Com esta cruzada é sangue Debaixo de um céu de anil Meu Rio Grande é o pitaleiro E o teu Rio de Janeiro Afinal tudo é Brasil Vamos junto! E com chimarrão e mer Todos vão descer do pé No galpão ou na favela E quem sabe em fevereiro Nós não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela E quem sabe em fevereiro Eu não saia de gaiteiro Na mangueira ou na portela Ao gaúcho da fronteira, já que você misturou o Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro Vamos dar uma pitadinha do Mato Grosso do Sul Levanta a mão pra cima todo mundo e vamos participar da brincadeira Junto com tradição e gaúcho na fronteira Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro vamos chacoanhar E tira, tira o pé no chão e vai Para todos os gaúchos, para todos os brasileiros Mas que pampeste que recebo agora com a missão de cultivar raízes Se desta pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância andadeira é de assuntos Se for preciso, eu volto a cerca ao filho Por esta pampa que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, 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 não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Perdei um campo onde um patrão é rei Tendo o poder e sobre o pão e as águas De um dia esquecido vive o pião sem leis De pés descalço cabreçando mágoas E o que hoje herdo da minha grande xerua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram a guaiaca nula Para pagar uma porção de contas Se for preciso, eu volto a cerca ao filho Por esta pampa que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Permita a Deus E os novos escolhidos Para governar o Brasil Possam trazer tudo pra nossas cria Segurança pro nosso povo E saúde pros nossos velhos E pare fazer barulho Se for preciso, eu volto a cerca ao filho Por esta pampa que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, 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 não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai E tu por da lei Carinha de você Eu sempre ouvia falar em paixão Mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião Que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira Falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia Naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe Na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Mas sou um engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Mas sou um engata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Fiquei sentindo algo diferente Daquele dia que encontrei com ti Coisas que brotam na alma da gente Escrevendo dizer não consigo Meu sentimento mais puro e sublime Está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime Nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade Hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto amo não vive a meu lado É muita judiaria com o coração só Vamos ao Red sozinha! Vamos ao Red sozinha! De vez em quando acontece que um conjunto estar tocando Num fandango bem bagual, tendo a enviada retoçando No ouvido do reiteiro, de repente chega um pião E cochicha desse jeito, tão pedindo um vaneiro Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão E o reiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedo Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão O reiteiro se entusiasma, capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguinho até o dedão O baile segue incendiado, demorma se pôr vaneira Num bate casco cerrado, no balanço da vaneira Antes que a marca termine, num impulso de emoção Nem alguém correu e grita, tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dedos na caixa, dominguim até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dedos na caixa, dominguim até o dedão Se o fandango é dos baita, o pessoal fica contente As cozinheiras faturam, no pastel cachorro quente Não há trago que chegue, e em meio a animação Nunca falta alguém que grita, tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão E o gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguim até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguim até o dedão O entreveiro é completo dentro e fora do salão Carro mal estacionado, gente chamando o arzão Nos querendo entrar de graça, o porteiro diz que não Outros abrindo a matraca, tão pedindo vaneirão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguim até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão O gaiteiro se entusiasma e capricha na animação Enfia os dez dedos na gaita, dominguim até o dedão Tão pedindo vaneirão, tão pedindo vaneirão Obrigado meus irmãos Tio Chico, Tio Gilo, uma salva de palmas Saúde muito, Caetano Nascido lá no galpão E aprendi desde criança, a obra era tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu um bom galo em mim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Fai da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer apago E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai Como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer É isto que a gente está ouvindo Churrasco, bom, chimarrão Tradição gaúcha Uma tradição gaúcha É com faixa bota espora É o caldério no seu pingo Campeando o campo afora Na presilha do arreio Um laço de cor grosso Um chapéu de avalarca E um lenço no pescoço Uma tradição gaúcha É a querência e a coxilha É o saudoso de cheirinha E o conjunto palomilha Uma tradição gaúcha É o xote e a rancheira É um gaiteiro tocando E a gaúcha tá dançando O maneirão e a madeira Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantômo no galpão Uma tradição gaúcha É churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantômo no galpão Uma tradição gaúcha É a prenda de saia longa Um baile no CTG É o compasso da milonga Um lombrilho prateado Um corcho cobrindo a cela O fone de oito Baixos e um chapéu de barbela Uma tradição gaúcha É a dança de passo largo É a cachaça de guampa E a cuia de mato amargo Uma tradição gaúcha É o maior desafio É um duelo e folgante A luta de dois gigantes O Grenal no Vera Rio Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantômo no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantômo no galpão Uma tradição gaúcha É o churrasco e chimarrão É o genito da cordeona É uma gaita chorona É um fantômo no galpão Uma tradição gaúcha, é churrasco e chimarrão É o gemido da ponhona, é uma gaica chorona É o fantasma no galpão É o gemido da ponhona, é uma gaica chorona Nascida na cidade, me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela E eu disse adeus, Mariana, que eu já vou-me embora E é o chanelervado de quatro costados Usa chapéu grande, bombaixa espora E eu que tava vendo, caso complicado E se adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Nem me rompeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tordilho e saiu o campo afora Eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou-me embora Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria-o fora Segurou a soiteira, veio contra mim E eu disse larga, Mariana, que eu vou-me embora Ela ficou zangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei mesmo uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu vou-me embora Essa Mariana é gaúcha ordinária Essa mulher Mas eu não largo dela pra nada nesse mundo Ai, moleque Essa toca muito no Cabarela em Goiás, essa música Sabia? Ai, moleque Fui lá pro norte, me tido a cantar porra Cheguei lá, me deram nada, me pediram banerão Mas nem confesso que fiquei atrapalhado Mas não sou muito assustado, defende a situação De banerão, banerão, banerão e o forró Misturei tudo, não sai, não é um forraneirão Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Cheguei no rio, com uma mania de bom E me meti cantar banerão e me pediram forró Quase me enrola que nem massa pra coqueca Mas segurei a peteca e não deixei cair o pão É, moleque A noite inteira chacoalhei a garota E deixei aquela moçada suando paletão Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forró, forró, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Cheguei no sul, com uma tia, travesseira Me meti cantar banera e me pediram forró Mas não deixei a turma nisso, animada Eu fiz uma mistura misturada e animei o baião Como pulava e me pedia replay Foi aí que eu completei esse meu forraneirão Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião É, moleque Tcham, 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 tcham Ô meu Brasil, existe muita diferença Originado pela criança e a linguagem do povão Vale, confesso, não de brasileiro O loco e do show e eu e a foxa Se gostam do que é bom Por isso eu digo para esse povão Amigo pra cá, tá junto comigo Esse meu forraneirão Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Forraneirão, forraneirão É mistura de forró, de baner e de baião Segura o gaúcho da fronteira Aê meu irmão, obrigado Hoje comecei a pensar, para desvendar um segredo Das tantas utilidades, que presente tem os dedos Para tocar violão e gaita, não tem maiores segredos Por mais floreio que faça, entre eles nunca derredo Para qualquer gesto, o sinal é muito importante O dedo, mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo, qual é o dedo? A utilidade do dedo Sei até que certa gente, já tá pensando a maldade Só porque eu falo do dedo, e da sua utilidade Mas quem pensa e analisa, vai ver que é uma realidade Se a gente tá no escuro, em qualquer dificuldade Primeiro se leva ao dedo, pra procurar claridade Mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo, mas que dedo? A utilidade do dedo Tem dedo curtinho e grosso, outros fininho e comprido Tem dedo que nem se mexe, e outros dedos tão mentido Comigo está tudo certo, se eu estou com o dedo erguido Meu pai me apontava o dedo, por um sinal muito sabido Mostrando o rumo certo, que devia ser seguido Mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo, mas que dedo? A utilidade do dedo Tem dedo que pra uma sopa, dedo que tem tempera molho Dedo que buzina carro, que algum dia planta repolho E o dedo dá na madeira, que passa o dia de molho Vai ver todo o surabolo, e o gordo ele mata piolho Mas o que eu quiser, tem ele na punta, na punta do dedo molho Mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo Fala é o dedo A utilidade do dedo Mas olha o dedo E dedo, a utilidade do dedo Mas olha o dedo Mas olha o dedo A utilidade do dedo Muito pouco Perto de toda a amizade Que tu sempre me dedicaste Obrigado, João Eu recebi uma notícia Que o gaúcho da fronteira Andou tendo um piripaque No fim de uma sexta-feira Que o coração do gaúcho Que o coração do gaúcho Que é um coração deprimera Numa atitude sem luxo Quase que fez o gaúcho Se enredar nas molhadeiras E eu como sou amigo Dessa joia brasileira Levei um susto bem grande Me bateu uma trevedeira Me bateu uma trevedeira Então eu saí correndo Pela Porto Alegre inteira Procurando um coração Que tivesse condição De consertar De consertar a morqueira Uns queriam dar dinheiro Outros fazer oração Mas coração Mas coração ninguém dava Sempre a resposta era não E se dependesse deles Nós ia ficar na mão E eu aprendi nesse entremeio Que o nosso mundo tá cheio De gente sem coração Pensei em ter dar o meu Que eu sou um amigo de fé Mas logo vi que não dava E vou te explicar porque é Eu sendo assim como eu sou Sou igual ao que ele é Sofro da mesma aflição E não tedei meu coração Porque eu já dei Pra uma mulher E não tedei meu coração E não tedei meu coração Eu já dei E vou contar num casamento E eu fui lá pra Moçum E a comadre Nha Canha E o compadre Baricum Nasceu um guri bem-vindo O problema era só um Baricum não precisa ser vergonha Seu nome Nha Corcum Essa cruzinha de Aragueiro Misturada com Chiru Nasceu um gai tiruíno Pra tocar no Chiru Só pecava um acordeon, sem escutar o zum-zum Mas quando ele abria o peito, só se ouvia E esse gaiteiro que é o palha dos pagos De vacaria, e em muito fandango bueno Dancei até vir o dia, tocando e cantando assim Ele arrumava a duria, de tanto rilo cantar Peguei a mesma mania E esse gaiteiro? E esse gaiteiro? E vai, oh, 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 oh Águas da mesma vertente, pintos da mesma ninhada Um irmão que a estrada da arte me presenteou Por isso aqui eu estou, com a sorte que mereço Sabendo desde o começo, por conhecer esse artista Que o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Que o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Quem tem o mundo nos olhos, conhece o chão que pisa E tem tudo que precisa, dentro do peito guardado É um abraço apertado, de saudade me abasteço Sem cometer um tropeço, vivo sem especialista E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Um menino da porteira, com coração de papel Vem na sombra do chapéu, um ser de alma gigante E o tempo é que nos garante, que a amizade não tem preço Com outro mate agradeço, e afirmo Erguendo a crista, que o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Que o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Sertanejo universal, de bombacha e palaurento Pinchado de sentimento, com coração rio-grandense Muito embora alguém pense, que precisa um endereço Pra demonstrar esse apreço, e a alma regionalista E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço E o Sérgio Reis é o paulista, mais gaúcho que conheço Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder? Se você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O denso me identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padroeino da querência O meu Rio Grande do Sul O Rio Grande tem cantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos paguerais Da rua vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade, nunca é demais Perço de flores da cunha E de mortes de medeiros Tega de gêndulo várias Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde que me mande Que eu possa ver o intusão O céu azul do Rio Grande E quero tanto torrão da Ux Poder em mordir no entorno do Ux Querência amada Planície cega Nos braços que me puxa Na linda mulher gaúcha Beleza na minha perna Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Porque o grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói do farrapo Deus é gaúcho Nem espalha Foi embargato Poeta bem macho e guapo Meu céu de anil Esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Poeta bem macho e guapo Meu céu de anil Esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Foi maragato Poeta bem macho e guapo Querência amada Meu céu de anil Esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Obrigado amigos Nós vamos fazer agora pra vocês Balança Brasil Eu pago Obrigado Hoje eu quero uma festança Até o raiar do dia Um canto de qualquer marca Pra fazer uma folia Pode ser arrasta-pé Com um forrão, um vaneirão Qualquer toque que vier Pra alegrar o coração Uma festa regional Com sanfona e viola Porque afinal o pessoal Estão querendo bater cola Um fandango ao luar Um recho de santa-fé Seu gaiteiro diga lá O que a gente diz no pé Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Obrigado 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 Uma moda Uma moda bem caipira Uma caipa bem gelada Que a gente no vira-vira Vai virando a madrugada Um bailão bumbo Quando eu fui Até só te afigurado Pra gente dançar a dois Toda noite apaixonado Vamos cair na gandaia Pode ser samba, lelê Onde tem rabo de saia Daquele festeirei Venha lá o que vier E a gente tá de bis Porque afinal esse povo Quer dançar e ser feliz Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Balança Brasil Com o som do vaneirão Faz esta gente feliz Do Rio Grande ao Maranhão Balança Brasil Beleza Obrigado gente Obrigado Obrigado Feliz semana Farropilha pra todo mundo Beijo no coração de vocês Obrigado Obrigado Farropilha pra todo mundo Farropilha pra todo mundo Farropilha pra todo mundo Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Oh, Pedro Oh, Pedro Amém. Amém.